Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o sorriso de Oliud. Afinal de contas, nós queremos ou não um sorriso de Oliudesco. Eu, por exemplo, na minha boca, não queria. Nem quero na boca dos meus pacientes. Eu aprecio um sorriso natural. Um sorriso natural é uma beleza natural. Eu acho que o que nós gostamos, como profissionais, na área da estética, aquilo que nos dá prazer é olhar para uma pessoa e perceber que está linda, que tem um sorriso super bonito, que está jovem, tornar a nossa ação, o nosso trabalho, imperceptível. Agora, o sorriso de Oliudesco típico, ou o sorriso que nós vemos muitas vezes nos Estados Unidos, é um sorriso muito branco, muito opaco, com dentes artificiais, e é tudo isso que nós queremos fugir. Por vezes, tenho alguns pacientes que me pedem dentes demasiado brancos, dentes demasiado grandes, ou coisas realmente que não ficam bem na sua face. Eu acho que faz parte do meu papel e do papel do médico dentista dizer o que fica e o que não fica bem. Porque nós não nos podemos esquecer que o sorriso é a nossa forma de comunicar com os outros, é o nosso cartão de visita. E se nós estamos a traiçoar, ou estamos a despersonalizá-lo, vamos perder a nossa autenticidade. Então, é importante pensar nisto, é importante perceber qual é que é o nosso conceito de estética. Deixo-vos aqui esta pergunta. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho